Música Bruno Gróis, você se diverte, né? Botando a vinheta do Urgente na minha cara, né? Atenção, atenção, notícia urgente, informação importante, eu falei, eu avisei. A Polícia Federal está nas ruas em uma operação contra supostos desvios e verbas públicas da cidade de Estrela de Alagoas. Atenção, você que mora na cidade de Estrela de Alagoas, o couro está comendo. Vamos ao vivo com o Bruno Protássio. Saber quais são as informações, ele está na porta da Polícia Federal aqui em Maceió. É com você, Protássio. São montantes absurdos desviados do município, viu, Tiago? Nesta operação que está sendo conduzida pela Polícia Federal aqui em Alagoas, são 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e também outras medidas judiciais relacionadas a estes desvios de verbas da cidade de Estrela de Alagoas. Os mandados estão sendo cumpridos aqui em Maceió, também em Tanquidarca, Craibas, Palmeira dos Índios e Arapiraca. Eles foram expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal. E a investigação apontou que agentes públicos do município, Estrela de Alagoas, com participação também de empresários, contadores e laranjas, teriam fraudado dois procedimentos licitatórios, com a contratação de três empresas que emitiam notas fiscais frias para acobertar o desvio da verba pública. E eram relacionados a três tipos de programas. O Fundeb, o Programa Nacional do Transporte Escolar e também ao Sistema Único de Saúde. Em relação aos processos licitatórios, um foi de 2013 até 2015. E o que foi apurado até o momento na investigação é que a empresa contratada existia apenas no papel e teria recebido R$ 12.951.000, quase R$ 13.000.000. E o outro procedimento, de 2017 até 2020. Duas empresas receberam um montante de R$ 3.112.000. Além disso, o que chamou a atenção da polícia foi a contratação de locação de veículos e máquinas no valor de R$ 5.602.000. Só que com dois aditivos, esse contrato de locação de veículos e máquinas chegou a R$ 16.807.000. O detalhe, Tiago, é que não houve essa contratação. O serviço era prestado na cidade por particulares, inclusive de forma precária. E agora, a polícia identificou até o momento, nessa investigação, os crimes de fraude à licitação, desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre o sequestro de bens está uma fazenda em Palmeira dos Índios, avaliada em R$ 20 milhões, um local luxuoso que pertencia a um agente público do município, só que estava no nome de um laranja. Nós estamos na porta da Polícia Federal aqui em Maceió, aguardando mais informações sobre o resultado dessa operação que segue em andamento com o cumprimento desses mandados e também com o sequestro de bens. Tiago.